Olá, me chamo Juliane Larissa dos Santos Bezerra e sou estudante de graduação do curso de Ciências Biológicas na Universidade de Brasília. O presente trabalho tem como tema o estudo comparativo da vitrificação com dimetro sulfóxido, DMSO e trialose com congelamento lento em tecido ovarianos de gatas domésticas. A ação humana sobre os ecossistemas tem afetado cada vez mais espécies da fauna do planeta, aumentando a taxa de extinção das espécies e a perda da biodiversidade como as espécies de felinos selvagens. Afim de garantir a preservação dessas espécies, é utilizada a criopreservação para a criação de bancos de germoplasma. A criopreservação utiliza agentes crioprotetores e é, portanto, considerada a melhor opção para armazenamento a longo prazo. Logo, o presente estudo teve como objetivo comparar o uso dos crioprotetores DMSO e trialose nos métodos de vitrificação convencional e congelamento lento de tecido ovarianos de gatas domésticas, com o propósito de avaliar qual solução poderia promover uma maior recuperação folicular. Metodologia Ovários de 10 gatas tiveram córtex fragmentado. 5 fragmentos ovarianos de cada gata foram utilizados, um deles imediatamente fixado em paraformaldeído 4%. Este foi o grupo controle fresco. O restante foi distribuído aleatoriamente nos grupos criopreservados. A primeira técnica utilizada foi o congelamento lento. Dois fragmentos foram colocados em criotubo, onde continha uma solução de 1,5 molar de DMSO, mais 0,4% de sacarose, mais 10% de soro fetal bovino, em meio mínimo essencial. Logo, foram mantidos a uma temperatura de 0 grau Celsius por 10 minutos e, em seguida, colocados na máquina de congelamento lento. Após, foram submersos em nitrogênio líquido, o qual foram armazenados por 7 dias. Os outros dois fragmentos foram criopreservados pela técnica de vitrificação. Para isso, foram utilizadas duas soluções. Uma solução de equilíbrio, o qual continha 20% de DMSO, mais 0,1 molar de trialose durante 4 minutos. A segunda solução foi a solução de vitrificação, o qual continha 40% de DMSO, mais 0,1 molar de trialose durante 1 minuto. Em seguida, foram mergulhados em nitrogênio líquido. Após 7 dias, os fragmentos foram descongelados e os crioprotetores foram retirados em banhos decrescentes e, em seguida, incubados em meio mínimo essencial e soro fetal bovino. Após, foi feito processamento e análise histológica. Os folículos foram contados, classificados em primordial ou crescimento e avaliados em morfológicamente normal ou se houve degeneração dos tecidos. Os dados obtidos foram analisados por teste Q². Os resultados do trabalho mostraram que, no grupo controle fresco, foram encontrados 4.433 folículos primordiais, dos quais 79,9% foram classificados como folículos morfológicamente normais e 416 folículos em crescimento, sendo 87,1% classificados em folículos morfológicamente normais. No grupo congelamento lento, foram encontrados 777 folículos primordiais, dos quais 86,6% foram classificados como folículos morfológicamente normais e 226 folículos em crescimento, sendo 91,6% classificados em folículos morfológicamente normais. E, por fim, o grupo vitrificação, foram encontrados 602 folículos primordiais, dos quais 100% foram classificados como morfológicamente normais. E 67 folículos em crescimento, sendo 63,6% classificados em morfológicamente normais. A presente imagem nos mostra os folículos de tecidos ou varianos em diferentes estágios de desenvolvimento. Na figura A e D, temos imagens de folículos do grupo controle fresco. Em B e E, imagens de folículos do grupo congelamento lento. E em C e F, imagens de folículos do grupo de vitrificação. Conclusão. Os resultados mostraram que houve diferença estatística entre os grupos de congelamento lento comparado com a vitrificação, que demonstrou uma diminuição significativa em relação ao número de folículos primordiais morfológicamente normais. Apesar dos resultados, ainda são necessários mais estudos para confirmar qual é o melhor protocolo para a criopreservação de tecido varianos de felinos. Obrigada.